Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal! Mostrando pra vocês só esse procedimento que eu vou fazer, tá? É um procedimento diferente. Essa senhora chegou com essa unha, tá? Nesse estado. Ela não tem fungo na unha, ela não tem nenhuma patologia, tá? A unha dela sempre foi assim. E eu vou fazer um geoterapia na unha dela e veja como vai ficar o final desse procedimento. A unha dela. 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 Eu acho que é quando a pele... A minha unha não cresce, mas a pele cresce até por baixo dela, né? Uhum. Impressionante. Como que tá aqui? Como que tá aqui? Apesar de eu sempre botar aquelas meinhas... Ah, mas aí... Mas aí não adianta as meinhas não. Numas aí... Não adianta as meinhas... Então... Vamos lá. 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 Vamos lá.